O poste quebrou a porta de vidro da loja de móveis. O acidente foi provocado por este caminhão. Eu vinha vindo em direção aqui a essa avenida, parei para pedir informação. No que eu parei, não prestei muita atenção, mas como o poste está na beira da rua, muito perto da avenida, enroscou o pistão da carreta no poste. O motorista saiu de Betim ontem à noite e deixaria os carros em uma concessionária, próximo ao local onde o acidente aconteceu. Eu olhei no retrovisor, o poste começou a deitar e o pessoal começou a correr. Tinha um pessoal aqui passando na avenida. O poste deitou e eu vi que o poste ia deitar de verdade mesmo. Eu puxei a carreta mais um pouquinho para não cair em cima dos carros ou cair em cima da carreta. Já veio um estouro e aí caiu em cima da loja. Ah, foi um susto muito grande. Mas graças a Deus não machucou ninguém, não teve ferido nenhum. Mas acabou com um pouquinho da loja.